Gatinha assanhada Eu quero mexer Tira o pé do chão DJ aumenta o som e bota pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo o parado, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Porque eu quero mexer Eu quero mexer Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Porque eu quero mexer Eu quero mexer Tira o pé do chão Realmente o som e bota pra fritar Que ela já tá louca, louca pra dançar DJ aumenta o som e deixa acontecer Tô curtindo o parado, vendo ela mexer E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada E tá perdendo a linha, descendo na balada Com o dedinho na boca, ela tá pirada Gatinha sonhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Gatinha sonhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer Eu quero mexer, eu quero mexer Tira o pé do jantar Tira o pé do jantar Tira o pé do jantar